Olá, prepara o coração que hoje o Fé em Ação veio para te mostrar com histórias e depoimentos de empreendedores que dedicam tempo, talento e recursos para o bem. A atuação da fé transpõe territórios e os que aceitam ser missionários entendem que o chamado é para onde mais precisa. No Fé em Ação de hoje você vai conhecer a história de um casal de empresários de sucesso que trocou o mundo dos negócios para atuar como missionários. No estúdio, Sérgio Zevedo conversa com Vivian Vanderlei Cremonese. Emoção e decisão marcam esse momento. O que eu preciso, Deus tem providenciado. Então se Ele providencia o que eu preciso, eu não preciso olhar para mim, eu vou olhar como Jesus fez. Ele não se preocupava com Ele, Ele se preocupava com o próximo. É isso que dá alegria para mim. Para atualizar você, André Eurel traz as últimas ações e mostra como a Federação dos Empreendedores Adventistas tem atuado por todo o Brasil e pelo mundo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí. O Fé em Ação volta já! Você teria coragem de trocar sua empresa, escritório ou carreira que lutou tanto para construir, para viver de missão? Hoje vamos conhecer um casal de empreendedores consolidados no mercado, que se tornaram missionários. A história deles é linda e eu estou curiosa para saber os detalhes. Então, Renata, me conta tudo! Bárbara, dizem por aí que o amor não une pessoas e sim propósitos. E a reportagem de hoje vai falar exatamente sobre isso. Eu quero que vocês conheçam um casal, Vanderlei Júnior e Vivian Menezes, empreendedores de fé. Eles se conheceram na faculdade em 2003 e de bons amigos se tornaram namorados. Mas aí o tempo passou, eles terminaram esse relacionamento. Então, o que acontece? Não vai ter reportagem? Claro que vai ter! Porque o mesmo tempo que os separou, também os uniu novamente. E não, essa não é mais uma história de romance clichê. E sim, uma história de amor e coração na missão, que vocês conhecem agora. O hobby do casal é viajar e conhecer o mundo afora. Juntos, passaram a colecionar fotografias e memórias de lugares inesquecíveis. Em 2015, foram convidados a pegar as malas e seguirem para o Quênia, na África. Só que este não seria mais um tour a passeio. Ali, o casal experimentaria viver por aqueles que sobrevivem abaixo da linha da pobreza. Isso foi apenas o início de uma sequência de experiências missionárias até a decisão de viverem na completa dependência de Deus, servindo em missões. O que fariam dali pra frente? Para onde seriam enviados? Eles não sabiam. Mas, no norte do Brasil, precisamente no coração da Amazônia, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia entregava-se a missões locais e em Leten, uma cidade da Guiana inglesa que faz fronteira com o Brasil pelo estado de Roraima. O projeto estava em busca de um casal missionário, disposto a dedicar-se exclusivamente ao trabalho em Leten, onde há pobreza extrema e falta de serviços básicos de saúde. Renato explica que a escolha desse casal incluía uma lista extensa de qualidades necessárias para viver a missão. O casal precisaria ser um casal com muito bom relacionamento entre as pessoas, um casal proativo, que tivesse uma vida direcionada para a missão, entregue à missão, que compartilhasse da mesma forma de pensar e fazer missão que o Espaço Alfa, que soubesse falar inglês, que fosse muito ligado a Deus. Essas são apenas algumas das qualidades. O plano do casal era servir em missões nos países em que há muita resistência ao cristianismo. Vivian e Vanderlei idealizavam esse destino. Nessa época existia uma meditação de pôr-do-sol que falava do movimento missionário no mundo. Então ele e a Vivian fizeram o pôr-do-sol e leram essa meditação. A meditação era exatamente do primeiro missionário que chegou na Guiana. E logo depois que eles acabaram de fazer o pôr-do-sol, o pastor Ricardo, que é o pastor da nossa comunidade, ligou para ele e eles já estavam altamente sensibilizados por essa não coincidência da meditação, falar exatamente da Guiana inglesa. A identificação do chamado de Deus para ser o missionário é parte de um profundo relacionamento da pessoa com Deus. Um desejo intenso começa a tomar conta da pessoa para sair. A partir daí a gente teve algumas conversas e em pouco tempo eles se decidiram, entenderam que o chamado de Deus para eles era na base missionária da Guiana. O casal já visitou o Letem e se prepara para viver por lá e cuidar de uma base missionária na região, que vai oferecer assistência social, de saúde e o evangelho à população. Oi pessoal, tudo bem? Boa noite! Estou aqui com o meu amigo Ricardo, o pastor Ricardo. A gente está indo para a Letem e até que enfim chegou a nossa primeira ida, né? Foi bem corrido, mas a gente está muito feliz, grato a Deus, porque ele conduziu tudo. Olá pessoal, tudo bem? Nós ficamos sem mandar notícias ontem. Nós fizemos uma reunião bastante produtiva na terça, fizemos uma outra reunião ontem com o governador aqui da província, da Region 9, e foi bem produtivo. E aí ele falou para nós que teremos uma oportunidade de ter uma outra reunião bem importante amanhã. Então nós ficamos mais alguns dias aqui em Letem. Nós vamos ficar até amanhã, que é sexta-feira, para essa outra reunião. E aí a gente andou um pouco mais, tentou ver alguns locais para ficarmos também, mas também tem algumas pessoas vendo isso. E estamos bem, deu uns piriri, uns negócios meio doidos aqui na gente, mas nós já estamos melhores agora. E a gente, agora finalzinho de tarde, a gente veio dar uma olhada aqui na parte que é bonita, tem as montanhas lá no fundo. E é isso, a gente quer pedir para que vocês orem. Estou aqui com a Vivian, nos acostumando com a ideia da nossa nova casa. Vanderlei e Vivian, por onde passam, compartilham a própria história, que tem inspirado até as novas gerações. O Vanderlei e a Vivian, eles me inspiram no sentido de que eles são muito entusiasmados. Eu consigo sentir neles esse prazer pelo que eles fazem. E eu acho que essa é a grande força motriz por trás de você, não só convencer alguém, mas fazer ela sentir aquilo que você está sentindo. A primeira vez que eu vi o testemunho da tia Vivian com o tio Vanderlei foi na igreja, num sábado de manhã. E eles contaram que eles moravam em São Paulo, eles tinham lá a vida deles e tudo mais. E eles deixaram tudo para seguir o chamado de Deus. Eu fiquei bem, assim, sabe, muito estocada, assim. Me motivou a, pelo menos, ajudar uma pessoa que... O meu vizinho, pelo menos, a fazer isso. A vida em missão do casal também chama a atenção dos mais experientes. Então, através do Vanderlei e da Vivian, eu e meu esposo, minha família, conhecemos o conceito do que é ser um missionário autossustentado. É uma pessoa que tem uma profissão, já não é tão jovem assim, não está saindo da faculdade, já teve uma carreira, já conseguiu ter algum recurso guardado para isso, então consegue ir para as missões pagando suas despesas, enfim, cuidando toda a parte das finanças. Conhecendo ele, levamos ele para um pequeno grupo e ele contou toda a história de vida, das missões que eles já tinham vivido. E aí eu brinquei, falando com ele, dizendo, olha, nós prometemos que iremos te visitar lá em Letty e que quem sabe um dia nós ficaremos no lugar dele. Aquele que está aberto vai entender, assim como foi com o Vanderlei e a Vivian. E eu sei que existem muitos jovens, muitas pessoas que estão sentindo alguma coisa parecida e só está faltando algo, coragem, coragem e fé. E assim como foi com eles, assim como foi com o Moisés, você pode colocar o pé na água e Deus vai abrir o mar e Ele vai mostrar o próximo passo. Que história incrível sendo escrita tão perto das fronteiras do Brasil. É realmente inspirador. Agora vamos com as últimas notícias de eventos e ações promovidas pela Federação dos Empreendedores Adventistas com André Orel. O ministério ID.GO está em clima de gratidão a Deus pelos batismos ocorridos em seis estados brasileiros e quatro países na África. Desde a fundação, são mais de 10.616 pessoas que aceitaram a Jesus. A metodologia adotada é manter obreiros bíblicos nativos através de doações voluntárias. Enquanto o ID.GO apresenta Cristo aqueles que não conhecem a Bíblia ou tem o desejo de aprender mais sobre Deus, outro projeto, o Roupão da Fé, vai ao resgate daqueles que um dia estudaram a Palavra de Deus, se batizaram, mas por adversidades da vida, se afastaram da igreja. O Roupão da Fé realizou batismos em Guiné-Bissau, na África. O pastor Caio Conceição, diretor do Núcleo de Missões do NASP, nos contou que foram realizados 17 batismos. Segundo o obreiro bíblico estudante Alex, o Roupão da Fé tem levado pessoas ao reino de Deus. Ele ressaltou que as missões são feitas pelos pés dos que vão, pelos joelhos dos que oram e as mãos dos que doam. Quando pessoas são batizadas, elas são incentivadas a congregarem nas igrejas. E é aí que entra a atuação de outro ministério apoiado pela fé, o 300 de Gideão. O projeto foca na construção e reforma de igrejas no Brasil e no mundo e mantém evangelistas para trabalharem no campo. Foram 23 igrejas impactadas e mais de 1.900 batismos através do Ministério 300 de Gideão. E para aumentar a nossa gratidão, já temos notícias dos primeiros batismos realizados neste ano de 2022. Essa é a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil, gerando conteúdo, conectando pessoas e transformando vidas. Vamos para o intervalo e na volta, Sérgio Azevedo estará nos estúdios com Vivian Menezes e Vanderlei Jr., que vão contar para a gente as experiências de missão. É daqui a pouco. Olá, telespectadora, telespectador. Obrigado pela sua audiência. Na segunda parte do nosso programa, estamos recebendo o casal aqui com a gente, o Vanderlei Cremones e a Vivian Menezes. Muito obrigado de terem saído lá de Manaus, pegarem um voo para estar aqui com a gente em Jacareí. É um prazer, uma alegria tê-los aqui. Na primeira parte do nosso programa, a gente viu um pouquinho da história de vocês. Eu queria conversar um pouquinho sobre, inclusive, as mudanças que tiveram na vida do casal em função de escolhas recentes que vocês fizeram. Vocês sonharam um dia que seriam missionários? É, nós não sonhamos ser missionários. De maneira alguma, nunca tinha passado em nossa mente nos tornarmos missionários. Mas, o que foi acontecendo na nossa vida nos levou a esse caminho, mas mesmo durante as primeiras missões, nós não imaginávamos nos dedicar completamente para a missão. Entendíamos que era uma parte. Você foi gradativo, então? Porque vocês viajavam muito, né? E usufruíam, gostam de turismo, também gostam muito de viajar, em bons lugares, né? E conheceram muitas coisas. Mas vocês, em algum momento, começaram também a ter um senso de missão. De quem partiu a ideia? Dela ou dele? Nós estávamos na internet em 2015, após um pôr do sol, num culto de sexta-feira, e encontramos a Maranata na internet. E a gente nunca achou que nossas áreas poderiam ser úteis na missão, porque ele trabalha com TI, é da área de TI, empreendedor, eu sou arquiteta, e a gente tinha em mente que só quem era da área da saúde poderia servir. Quando a gente descobriu que não, aí a gente voltou das missões, e aí a vida começou a mudar. Agora, vocês também misturavam, às vezes, viagem e turismo, mas tinha um contrapeso da viagem também de missão. Até quando isso foi acontecendo e que vocês chegaram? Peraí, vamos refletir. Daqui a pouco, a gente pode se entusiasmar e ir um pouco mais além. A gente, nós estávamos no final de 2018, nós fizemos 10 anos de casado em 2018. E nós estávamos em Roma, 31 de dezembro, e começamos, ao invés de sair para comemorar, para ver fogos ou alguma coisa assim, a gente decidiu ficar no quarto para fazer uma retrospectiva. E foi interessante porque, quando nós refletimos tudo o que nós fizemos, então, as missões de Maranata, as missões com a ONG, vários tipos de missão diferente, foi um ano bastante movimentado também, nós tivemos uma visão que nós não imaginávamos ter e que talvez nós nem quiséssemos, que era notar que nós nos sentimos mais completos e felizes, não fazendo todas as viagens de turismo ou procurando o que nós entendíamos que nos dava satisfação, alegria, mas quando nós estávamos mais satisfeitos, felizes e nos sentindo preenchidos completamente quando estávamos nas missões. E aí, isso foi um ponto de virada, né, Vivian? Agora, Vivian, me explica um pouco. Você, arquiteta, bem-sucedida, ele, ganhando dinheiro como empresário, os objetivos pessoais sendo alcançados, vocês adoram viajar, abrir mão de tudo isso para serem missionários. Vem cá, isso deixa vocês mais completos, mais felizes, porque os bens materiais são bons, né? Você quer ter um carro melhor, você quer fazer uma viagem, comprar um televisor melhor. Essa questão pegou um de vocês em algum momento? O desprendimento se deu aí nessa noite? Nós chegamos à constatação da real felicidade na missão essa noite. e a gente falou, como vamos fazer, o que vamos fazer com essa informação? E a gente começou a orar muito e Deus foi abrindo as portas e a gente foi entendendo, a gente começou a se organizar nos nossos trabalhos para a gente, cada vez mais, ir se desligando até o momento de surgir uma oportunidade para a gente seguir para o campo missionário. Não é fácil, às vezes dá um frio na barriga, um aperto no coração, mas a gente está com o coração muito em paz e feliz, porque a gente tem certeza que Deus está no comando de tudo. Agora, Wanderlei, quando você é empresário, e muitos estão nos vendo agora, quando ele consegue as metas, bater as metas, os objetivos, o lucro está aumentando, o grau de felicidade pessoal de que você está se realizando ali, está gerando empregos, é grande também. E com o lucro, você também pode fazer ações sociais, você pode direcionar para outros ministérios. Agora, o doar a vida, doar o seu negócio, doar o seu tempo integralmente, é outra parada, é outra pegada. Eles vão ficar dependentes de Deus. e ele é que vai prover, daqui para frente, esse processo. Vocês se acham bem seguros, maduros, para essa nova realidade de ir para um outro lugar e começar uma vida do zero novamente? Sim. A resposta é sim. E sim com segurança. Sim maiúsculo. Sim, é. Sim como sim do casamento. Sim como sim do casamento. Opa! Eu falei para vir com certeza sim no casamento, porque Deus vai criando, Ele cria um caminho, Ele cria uma jornada e a cada passo que você vai dando, todos os passos são passos de fé, todos os passos são passos como pisar no mar para Ele abrir. São, de fato. Mas para você ser empreendedor, é a mesma coisa. Exatamente. Então, nós víamos que, e aí foi Deus que foi trabalhando, Ele tem um plano personalizado para cada um. E para nós, Ele fez o plano dessa forma, Ele colocou a missão, colocou pequenos grupos, colocou pessoas que nos serviram para nos direcionar. E é assim, como nós somos empreendedores, a gente acaba tendo uma resiliência maior, um aspecto de encorajamento maior. E nós sempre pensamos o seguinte, se eu não for lá, quem que vai? Ou seja, você está preocupado com o que os outros precisam. A você se basta. Então, eu vejo que Deus, o que eu preciso, Deus tem providenciado. Então, se Ele providencia o que eu preciso, eu não preciso olhar para mim, eu vou olhar como Jesus fez. Ele não se preocupava com Ele, Ele se preocupava com o próximo. É isso que dá alegria para mim. Agora, você esteve aqui comigo, Vivian, alguns anos atrás, em 2018, a gente estava conversando, falando também do início do seu processo, as bonecas no hospital e tal. E isso foi marcante para muitas pessoas, que viram o programa e, de certa maneira, você ficou sabendo que também estava transformando vidas. É o caso da Liliane Oliveira, não é? Sim. Então, sim, parem um pouquinho, é que nem sim de casamento, não precisa falar mais nada. Eu sou agora aqui o pastor, ela quer falar com vocês. Olha aqui no vídeo. Oi, Vivian. A gente não se conhece, mas você esteve presente em um momento muito complicado da minha vida. Em 2018, eu estava num momento muito conturbado. Eu não acreditava mais nem no amor de Deus por mim, eu não sabia mais que sentido tinha a minha vida. e eu estava pensando em fazer alguma coisa de diferente da minha vida, para poder mudar essa realidade, porque eu estava muito mal, estava muito triste e não sabia mais o que fazer. Então, eu comecei a assistir o programa Fé em Ação, que não era o meu costume. Inclusive, nesse dia, você estava falando. Estava falando a respeito do Levando Esperança e me interessou bastante. E eu fui atrás para saber e nesse momento você chegou e começou a convidar as pessoas a ajudar o projeto, a compartilhar com outras pessoas. E eu não sabia como eu ia fazer isso, porque é um projeto totalmente distante. Eu moro do outro lado do país. E eu mandei um e-mail para você e o projeto me respondeu com muito carinho, com muito amor. Vocês mandaram uma camisa para mim e eu fiquei assim... Eu me senti tão bem, tão querida por vocês, que isso para mim fez total diferença. Mudou toda a minha forma de pensar e eu comecei a ajudar em projetos e até a fazer alguns projetos pessoais mesmo. Tanto que agora eu estou cursando medicina e em breve serei uma médica missionária, se assim Deus permitir. E é isso. Vim aqui para te agradecer por todo o carinho, por todo o amor que você compartilhou comigo através desse projeto, mesmo estando do outro lado do país. Que lindo! Vivian! Daí a transformação de vidas. Olha só. O programa como veículo, você como um agente da esperança, trazendo pessoas. Imagine agora vocês em tempo integral. Certamente vocês vão trazer muitas pessoas para Cristo. A gente quer deixar uma lembrança com vocês. Eu gostaria que viesse aqui à frente. Vem aqui. Você vai receber um certificado do Walter de Parde, que é presidente do nosso Conselho da Fé. Por favor, Walter. Vivian e Vanderlei, gostaria que vocês continuassem motivados e motivando pessoas nesta grande viagem rumo ao Lar Celestial. Então, eu passo para vocês esse certificado da Federação dos Empreendedores como uma lembrança, que nós chamamos aqui um certificado de Gente de Fé. e vocês fazem parte deste grupo, Gentes de Fé, Vanderlei e Vivian. Muito obrigada. Nós agradecemos o trabalho do ministério. Pode cumprimentar. Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigada, viu? Walter, por favor, se assente, fique aqui com a gente. Nós estamos no final do programa. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Vanderlei e Vivian, vocês são uma inspiração. Não só para nós, mas para todos os telespectadores que estão nos vendo agora. O choro é de alegria dos dois. A gente chora também aqui junto, porque é muita emoção quando uma vida se transforma pelo amor de Cristo. Hoje nós vamos ficando para aqui. E se você puder nos dar o prestígio da sua audiência, esteja com a gente na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui com histórias e testemunhos como esse que vimos hoje. Eu volto agora com a Bárbara Luz para o encerramento do programa. Até semana que vem. Eu não disse que o Fé de hoje estaria emocionante? E eu quero te convidar para conhecer mais um pouco da atuação da Federação pelo Brasil e fora dele, através do site fedventistas.org.br. Siga também a Federação no Instagram, arroba fé, underline Adventistas. A gente se reencontra na semana que vem. E eu te espero. Até lá! Tchau! 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 Tchau!